Oi, meu nome é Pietro Cadete, eu tenho 15 anos e meu ídolo é o Michael Jordan. E tem toda essa conexão com a cultura black, sabe? Tem muito empoderamento dentro do basquete, então eu me identifiquei pra caramba e amo esse esporte, de verdade. Primeira vez que eu vou ver o jogo, como eu disse, nossa, tô quase ronhando minhas unhas de ansiedade já e tô muito ansioso. Tá mó frio e eu tô quente, animado. E o vídeo de hoje vai ser fire, ó. Beijo. É nóis, meu tio! Bom, tá arrepiado, nossa. Licks, zicken, ó. Não tem como não gostar. É mágica, é arte isso aqui, é igual a Mona Lisa, entendeu? É muito lindo. E é isso. Come on in.